Um plenário lotado de autoridades, amigos e familiares de homenageados presenciou na última sexta-feira à noite na Câmara Municipal de Ponte Nova a sessão solene que entregou diplomas de cidadão honorário a 14 personalidades. 13 delas foram homenageadas neste ano. O outro agraciado é o ex-deputado estadual Diniz Antônio Pinheiro, indicado no ano passado pelo vereador Wellington Eim, do PMDB. Mas como estava impossibilitado a época de comparecer à cerimônia, foi agraciado este ano. A sessão solene começou por volta de sete e meia da noite e foi aberta com a execução do hino nacional e logo após seguiram-se as tradicionais honrarias. A mesa foi composta pelo presidente da casa, o vereador José Mauro Raimundi, do PP, o vice-presidente Antônio Carlos Pracatá, do PSD, o secretário Joãozinho Carteiro, do PT, o prefeito Guto Malta, do PT e o juiz do Juizado Especial e Juiz Eleitoral de Ponte Nova, Aderson Antônio de Paulo. Os homenageados em 2015 foram Afonso Zinato Piovesana, indicado pelo vereador Anísio Filho, do PT, Cleuber Ferreira, homenageado pelo vereador Léo Moreira, do PSB, Fábio São Severino, indicado pelo vereador Geraldo Lula, do PDT, Gilson César Dias Meireles, agraciado pela vereadora Valéria Alvarenga, do PSDB, Gilvande Costa, homenageado pelo vereador Anderson Azevedo, do PTB, Horácio José de Oliveira, indicado pela vereadora Marília Rola, do PSB, Joelson Alvarenga Moura, indicado pelo vereador Tony do Badal, do PDT, José Adalberto de Resende, homenageado pelo vereador José Mauro Raimundi, do PP, José Maurício Moraes Castro e Diniz Antônio Pinheiro, indicados pelo vereador Wellington Neim, do PMDB, Júlio Ribeiro Bravo Gonçalves Júnior, indicado pela vereadora Patrícia Castanheira, da Rede, Liliali Ferraresi Fagundes, agraciada pelo vereador José Rubens Tavares, do PSDB, Paulo Roberto Lamarque Júnior, indicado pelo vereador Joãozinho Carteiro, do PT, e Túlio Santos Gomes, indicado pelo vereador Antônio Carlos Pracatá, do PSD. Tchau, tchau.